Poliu com fogo, menino Poliu com fogo, menino No escuro da noite clareia os caminhos pra te proteger Se você cuida dele ele cuida do cê te prepara ao comer No escuro da noite clareia os caminhos pra te proteger Poliu com fogo, menino toma cuidado Poliu com fogo, menino pode queimar Poliu com fogo, menino toma cuidado Poliu com fogo, menino pode queimar Boliu com fogo, menino, toma cuidado Boliu com fogo, menino, pode queimar Boliu com fogo, menino, toma cuidado Boliu com fogo, menino, pode queimar Lá da beira do poço, pé de arueira, de onde tá sentado Vovô fala ao menino que não desatina o boliu com tição Lá da beira do poço, pé de arueira, de onde tá sentado Vovô fala ao menino que não desatina o boliu com tição Se você cuida dele, ele cuida do cê, te prepara ao comer No escuro da noite, clareia os caminhos pra te proteger Se você cuida dele, ele cuida do cê, te prepara ao comer No escuro da noite, clareia os caminhos pra te proteger Boliu com fogo, menino, toma cuidado Boliu com fogo, menino, pode queimar Boliu com fogo, menino, toma cuidado Boliu com fogo, menino, pode queimar Boliu com fogo, menino, toma cuidado Boliu com fogo, menino, pode queimar Mulho com fogo, menino, toma cuidado Mulho com fogo, menino, pode queimar Cachoeira